Música Joga bem pra cima! Somos três! Liga! Ser os cabelos da hora Ser o papel milhão Meu docinho me tocou Vai, 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 vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir Quando o final é final, vem me jogar pra cima Um, dois, dois, dois Você me deixa, amor Uau, 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 uau Ê, ô, uau, uau Viu, viu Viu, viu É o da Silva E o Vitor E o Vitor E o Vitor